Ae Quintalzinho, música em sua homenagem aí, funkzinho carioca Fala pessoal, beleza? Fazendo alguns testes aqui, algumas placas Até pedir desculpa pra vocês que eu ainda não subi nenhum vídeo falando sobre amplificadores Algum assunto mais esclarecedor aí pra vocês, tá? Um assunto que sempre é bom a gente estar conversando aí sobre áudio Algumas dicas importantes Eu tô com muito produto aqui pra entregar, graças a Deus Tô testando aqui a placa 0144 e 0145 Essas placas aqui são do André Quintal André, suas placas estão sendo testadas Eu prometi pra você mandar uma placa do Axe desmontada aí pra você montar Só que é complicado a gente fazer a inserção dos componentes e não ocorrer em falha Porque são muitos resistores de precisão Também tem alguns macetes que tem que ser testados Você promete o ajuste de bias desse amplificador Também a parte do par diferencial que tem que ser testado ele em funcionamento Pra ter um casamento perfeito Depois refazer uma calibração mais fina O ajuste de offset, tudo certinho E a parte do equilíbrio do amplificador né O ganho Porque você sabe que esses amplificadores Deixa eu pegar essa placa aqui que tá mais fácil Ela tem o trimpor de ganho Que tem que ser ajustado Com equipamento tá Eu tenho que medir a distorção também da placa Então pra isso a placa tem que tá montada Senão fica uma placa diferente da outra E você vai ficar aí com som meio desgarrado né Então a intenção é você ter em casa aí Dois exemplares do AXE 200 Que funcione bem Que você fique seguro Que você pode trabalhar com ele E ter uma sonoridade espetacular Então eu tô fazendo alguns testes Nas duas placas já montadas Tá indo montada pra você Você não vai ter o trabalho de montar a segunda Ok Eu sei que você tem capacidade de montá-lo Mas existem uns detalhes técnicos aqui Que eu ainda não posso Revelar né E também a parte do ajuste em si do amplificador Então o macete aqui É você pegar a placa pronta Testada E botar em funcionamento aí Pra não ter surpresa tá Principalmente uma placa dessa É uma placa muito trabalhosa Muito detalhista Tem que ter um equilíbrio Dinâmico aí Dos componentes Ou seja Os transistores tem que ser testados um a um E colocar pra funcionar né Pra você ver como eles estão se comportando Se eles estão aquecendo Se eles não estão E você sabe que componentes eletrônicos A gente não pode confiar mais né Então tem que Fechar um olho e abrir o outro Não tem jeito Tem que medir a temperatura também Depois de um tempo de funcionamento E essa aí é a prática que a gente faz Da montagem do Axe 200 É um amplificador Que pra chegar ao ponto que chegou Precisa de equilíbrio E só pra você ter ideia Eu montei essa placa Eu já troquei Os dois Drives né Pra poder deixar ele equilibrado Então o beta Fica muito próximo Que é um NPN e outro PNP Fica muito próximo Eu verifico também Outras variáveis do transistor Que é a corrente né Que tá sendo dispensado aqui Pra os A saída No Axe 200 Eu tenho um transistor Que tá Ajustado aqui Sob medida Que é o MJ 340 e o 350 Pra dois pares somente O Axe 300 Já não usa mais Esses transitores Utiliza O MJ É 15032 E 15033 Respectivamente aí Mas vamos fazer um testezinho Básico aqui No seu amplificador Depois vamos botar um áudio Pra ver como é que ele tá Vamos fazer um teste Acabou de fazer a calibração Do offset Tá Então você vê a onda Limpinha aí ó Perfeita Vamos fazer um sweepzinho Com varredura de frequência Então eu tô com potência Total aí do amplificador Tá Subindo até 20 kHz De 20 Hz A 20 kHz Então você tem o amplificador Totalmente Plano né Então é uma definição Que a gente tem Do amplificador Pra você ter Uma noção De como ele Vai ficar aí Funcionando No No seu gabinete Né Então Axe são Amplificadores Com alto nível De sonoridade Tá Eu procuro sempre Tratar eles De uma forma De uma forma Mais Específica Porque é um amplificador Que vai ser gabinado Futuramente Daí a corrente de repouso Retornando Depois Depois de algum tempo Ligado Eu vou refazer O Os ajustes De bias Principalmente Normalmente Eu deixo funcionando Durante um tempo E faço A parte de equilíbrio Do amplificador Ok Então Deixa eu verificar Outro tipo De forma De onda Aqui Uma onda Quadrada Já estou Aqui em cima Do ceifamento Então Essa é a forma De onda Quadrada Aí Do Axe 200 Vamos Dar uma olhada Também Na onda Triangular O amplificador Tem uma Reforma Ceifamento Vamos voltar Perfeito O amplificador Funciona Muito bem A tensão De alimentação Dele Eu Eu gosto De trabalhar Ele com 55 volts Tá Mas ele vai A 60 Tranquilamente Não precisa Fazer ajuste De bias Caso você Mude a tensão Para 35 Né Ele vai Tranquilamente Ele tem Um Duplo CCS Um CCS Por Par diferencial E outro CCS Para o Amplificador De tensão Ok Esse Amplificador Utilizam Uma Topologia De Amplificador De tensão Diferenciada Dos outros Ele é Bastante Sensível Então Os amplificadores Têm que ser Bem ajustados Para que você Tenha A total Qualidade Dele Ok E vamos E vamos Fazer Aqui Os Testes Da sua Segunda Placa Que é O Número de Série 0145 Esse aqui É o 0144 E aí Eu vou Fazer Um teste Com áudio Beleza Então É isso aí Pessoal Muito trabalho Quem está Pegando O vídeo Nessa altura Eu estou Com muito trabalho Aqui na bancada Graças a Deus Faz parte Aqui Do Bom desempenho Estou Entregando Muito material Tem muito vídeo Que eu tive Que fazer A gravação Ainda não Tive de fazer Nem tempo De fazer Vídeo Para Para subir Para vocês Eu acredito Que devo estar livre No dia 15 de dezembro Estava vendo os vídeos Em março Para vocês Estou finalizando Também o curso De manutenção De amplificadores O quarto módulo Eu já estou Encaminhando Aqui no nosso Sistema O módulo 3 Está sendo entregue No final do mês De novembro Conforme prometido São cerca De mais ou menos De doze vídeos Nesse terceiro módulo É um módulo Que vai dar Muita canja Para o pessoal Que vai fazer Manutenção De amplificadores Facilitando a vida Muitos tópicos Vão ser abordados E os manuais técnicos Do M360 E do PM5000 Que eu Refiz aqui Vai ser entregue Também a vocês Estou montando Um PDF Massa Para vocês E é isso aí Então pessoal Pessoal que está Aguardando Chegar o SVTO3 Eu acredito Que até o final Do mês Todos já estão Sendo encaminhados Seus respectivos Donos E aí eu vou subir Os vídeos Palatinamente De acordo Com Com a Autorização Dos senhores Mas é isso aí Pessoal Vamos trabalhando Aqui Para deixar O amplificador Afinado Pois é Pessoal Esses aí são Os Axis 200 Do André Quintal André Muito obrigado Pela sua compra Desculpa A demora Amigo Porque Estava realmente Aqui complicado E deu para salvar Está indo um brinde Para você Espetacular Eu espero que você goste Um presente de Natal E vamos trabalhar Aí para quem chegue Sempre à frente Aí dos nossos objetivos Né pessoal Então Aqueles que ainda Não adquiriram Seu Axis Lembrando a vocês Que o Axis 200 Ou 300 Vai ser vendido Em placa Somente até o final Do mês De dezembro Ok Eu vou estar dando Uma pausa A partir do dia 20 de dezembro Mas se vocês Colocarem o pedido Eu vou Entregar em janeiro De 2022 Mas Vai estar saindo As placas de vocês Então Aqueles que não Adquiriram sua placa Ou suas placas Né Porque é vendida Duas a duas Eu espero Que vocês Compreendam aí Porque vai ser Um aplicador Que vai ser gabinado Inclusive Já estou fazendo Um gabinado aqui Vou mostrar para vocês E a gente vai seguir Viagem aí Com o nosso Axis 300 gabinados Para quem quiser Um som de extrema Qualidade Beleza pessoal É isso aí Um abraço a todos Quem gostou do vídeo Dá aquele like Para ajudar o canal E vamos que vamos Pessoal Fala pessoal Curtindo o sonzinho Básico aqui Bates pra porra Bates pra porra Bates pra porra Porra E uma Porra de nada Baiana é pra porra Essa porra Tá porra Minha porra Sim a porra Bates pra porra Porra de uma Porra de nada Tchau, tchau, tchau.